Acessórios de games, celulares e relógios você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. Siga o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto! É nóis! Agora a gente vem aqui, ó. Speed Highway, do Sonic Adventure. Agora a gente começou a chegar nas fases 3D, tá ligado? Cada fase representa uma era diferente do Sonic, acho que vocês já devem ter percebido isso. Mas enfim, é isso, tá ligado? Então agora a gente está na era Dreamcast e Sonic Adventure 1, mano. Vamos lá. Eu acho que um dos defeitos que eu acho desse jogo aqui é que tem muita fase de cidade, tá ligado? Muita fase de cidade, acho que tem 3 ou 4, mano. É muita cidade, velho, e tem muita fase boa, na verdade. Nem fodendo que eu vou fazer isso. Nem fodendo, velho. Pupa do jogo, velho. Pupa do jogo que me mandou para o buraco, né? Valeu, Sonic. Eu gosto desse Remix aí, velho. Acho muito legal. Uh! Agora aqui eu realmente não me recordo aonde estão todos os Rydreams, cara. Vou pegar alguns na sorte, porque a partir daqui eu já... Minha memória já me fodeu, velho. Ai! Ah, foda-se. Parece que foi atropelado, meu Deus. Hum, poste de luz. Interessante. Valeu pela coquinha, Sonic Tower Hog. Opa. Pulitinho. Pulou aqui. Pulou aqui. Oxi! Por que eu não lembrava disso aqui? Tem um Rydring que eu tô ligado. Peraí, meu gente. João Xavier aí, obrigado pelas coquinhas, mano. Se eu não olhar de imediato é porque eu tô concentrado, tá, gente? Vou tentar não morrer aqui. Olha esse shopping, mano. Que gigante, velho. Parece um... Parece um shopping aqui da cidade, mano. Nossa. Mitei. Só que não. Vamos lá. Agarro no helicóptero. Vamos embora. Será que aqui tem um segredo? Ah, não. Tô aqui direto. Mola. Acho que aqui dá pra pular de... Opa! Quase! Vocês viram? Quase que deu pra cortar um atalho pedido ali. Cortar um caminho, né? Cortar um atalho não faz muito sentido. E toma cuidado que se cair morreu aqui também. Muito cuidado nessa hora. Aqui? Tentei por cima porque por cima dá bom. Por cima eu lembro que dá bom aqui, hein? Caralho, fusão. Deu bom mesmo. Deixa eu lembrar dessa viatura louca. Acho que eu tô indo certo. Tô. Definitivamente eu fui certíssimo, mano. E terminar uma fase. GG. Tomou bem. Valeu aí, Lucas Venâncio, pelas coquinhas, mano. Assaltaram a Coca-Cola e levaram todos vocês. Exatamente, velho. Valeu aí, Michel. Seja bem-vindo, mano. Obrigado pelo sub, cara. Nossa, batemos aí, mano. 360, velho. Aí sim, galera. Parabéns pra gente, mano. Rumo aos 400 subs aqui, velho. Beleza, 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 beleza. Agora vamos pro Sonic moderno. Lightspeed Dash? Não, não precisa de um tutorial. Lightspeed Dash é uma habilidade aí que o Sonic pode usar a partir de agora, que é... Você aperta o Y num caminho de anéis brilhantes e ele... Ele segue os anéis, tá ligado? E já começa com um atalho .ez, velho. Deixa eu ver aqui. Valeu aí, Thiago. Tio Tutorial. Sonic the Warhog. Robotnik Productions. Fox.ez. Obrigado pra todo mundo aí, mano. Que doação aí, das pontinhas aí. Valeu mesmo, galera. Essa fase aqui, mano, é muito rápida, velho. Não é pra você chamar Speed High. Eu vou tentar ir pelos melhores caminhos. Deu ruim pra caralho. Deu muito ruim. Deu muito ruim, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Nem fudendo. Detalhe que eu tô gastando vida, né? Porque cada vez que eu dou um Start Over, eu gasto vida. Não dá pra você simplesmente evitar a morte dando um Start Over. Cada um Start Over é uma vida pra não chegar. Mas não tem problema. Vida aqui não é o problema. Valeu, João Gamer. Toda a galera que tá doando aí, mano. Estamos juntos. Ali eu achei que tinha que pular, valeu. Não tem problema. Aqui, ó. Se aperta o T-Angle, o que? No caso, o Y. Contra o meu netbox, eu sempre confundo. Action Rear. Eu já consegui uma conquista aqui, velho. TG, velho. Aqui, pra cá. Vira pra cima. Open Down, on or out. Exatamente. Então, peguei mais um Wiser Ring ali. Pegar o helicóptero. Vou tentar ir por cima. TG, mano. Essa parte aqui é muito legal, velho. Quem jogou Sonic as Gamer sabe que parte é essa aqui. Olha que foda, velho. Que sensacional isso aqui, mano. E a Radicator aqui? Ah, acho que é uma conquista pra matar inimigo, se não me engano. Conseguiu o Red Ring aqui, maravilhoso. Aqui já tem um atalho pra sua direita. Já começa, não exatamente no carro, Sonic. Obrigado. Isso. Se eu não me engano, ele já vai cortar uma boa fase. Nossa, eu preciso aperfeiçoar esse Drift, né? Eu tô dando o Drift muito fechado, cara. Isso definitivamente não é legal. Não é nada legal. Não é legal. Bora agarrar o foguetinho. Ah, agora sim, ó. Agora eu tô usando o Drift da maneira certa. Eu gostava de falar que essa era a Empire City do Sonic Enlist, só que é à noite, tá ligado? Quem lembra da Empire City aí, velho? Quase maravilhosa da porra. Logo menos a gente vai jogar no Sonic Enlist. Nossa, fomos bem, velho. Eu acho que a gente pegou todos os Red Ring, né? Eu acho que a gente pegou tudo, mano. Fomos bem pra caralho, velho. João Gamer, Sonic Tower, Hogget, Thiago e Daniel aí. Obrigado, gente. Vamos junto. Blazing Meteor. Só nas conquistas, gente. Só nas conquistas aí. Relaxa, João Gamer, vai. Depois você pega mais, mano. Fica tranquilo. Nem coca com isso, não, velho. Vem com a gente. Só vem com a gente, mano. Pronto. Só vamos agora a Krim, mano. Krim e o... O Tchau dela, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Esqueci o nome. Isso aí, velho. Cheezy. Obrigado por lembrar o Robert e Nick. Cheezy o nome dela. Faltou um Red Ring. Faltou um, cara. Bom, como prometido, agora a gente vai fazer uma missão aqui. E vamos já aproveitar pra pegar a chave que está. Aliás, esquece tudo que eu falei, porque aparentemente não tem como a gente pegar a chave aqui, tá ligado? A gente tem que terminar as fases primeiras. Então, bora pra próxima, galera. Nossa, essa fase, velho. Ai, meu Deus. Quantos orgasmos, velho. Aaaaaah. Bom. Vamos começar, então, gente. Fase do Sonic Adventure 2. Primeira fase do jogo. Clássica pra caralho. Quem lembra, lembra. Vou sentir o tutorial. A gente vai até o fim, mano. Vai zerar, bicho. Varei aí pelas copinhas, Adrian Games. Olha essa fase que maravilhosa, velho. City Escape retocando de fundo. Que sensacional, velho. Opa. E a gente já começa numa francha, velho. Já começa no modo engage aqui, ó. Acho que eu peguei o atalho. Não, quase bem. Aqui, se você apertar o A bem na ponta da rampa, você pega o atalho. Esse eu vou tentar pegar. Não, não deu. Não tem problema. Não tá com o que você falou, meu ministro. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu gostaria de dar uns arrepios de level, velho. Tá muito foda. Vou tentar usar aqui, porque por aqui dá bom. Acho que tem item, se não me engano, tem vida ali, né? Exatamente. Vidinha pra nós. Qualquer coisa a gente pode comprar a vida. Não tem problema. E a única desvantagem de game over aqui é que a gente vai voltar à fase que a gente já tá. Porque alt save não deixa a gente voltar a vida inteira. Acho que eu fui pelo caminho mais curto. Fiquei pelo caminho mais curto. Fiquei pelo melhor caminho. Mas já tá no final, velho. Só tá descurso, pelo menos. Agora, gente, tem que fechar com chão de ouro, né? Se perseguindo com um caminhão gigante, velho. Eu cheguei com essas porra de gante aí. Esse escurtador de grama aí do vizinho do Dinoberg. Aqui tem o Red Ring em algum dos caminhos, mas eu não lembro aonde. A engraçada é que no Sonic Adventure 2 original dessa fase aí, nessa parte, parece o Pico, tá ligado? Ninguém sabe o Pico nem no jogo. Acho que é pra cá, né? É, eu tinha que pular ali, ó. Ah, não. Será que ainda dá? Peguei, maluco. Parabéns, peguei, velho. Eu sei como eu consegui pegar, mas eu peguei. Opa, sai só, certo? Puxa, caralho. Ah, GG, né? Já acabamos. Olha esse caminhão, velho. Olha essa porra, mano. É um mito absurdo, cara. A gente vai sem boost mesmo, tá existindo, mano. GG. Terminamos. Demolition Derb. Ai, caralho. Bom, GG então, galera. Perfeito de bônus aí. A gente não pegou muito Red Ring, não. Acho que a gente esqueceu bastante, velho. Acho que o Kameiwisguid era. Vou fazer isso, mano. Beleza. Dois Red Ring, tá bom. Agora a gente vem com Sonic Clássico. Sonic Clássico também é bem curto essa fase. Mas ela é legalzinha. Opa. Não vai com a música original mesmo, porque a música original é boa. Você destruiu metade da cidade? Eu não. Foi o caminhão, velho. Não me joga esse bió pra cima de mim, não, bicho. Foi o caminhão, velho. Você destruiu minha cidade. Opa. Aqui tem coisa aqui em cima. Aqui eu sei que dá bom. Esse remix aí da City Escape também é sensacional, velho. Ó, vai no telhadinho aqui, ó. O estilo, maluco. Pega esse Red Ring maravilhoso e vambora. Vem com o tio, velho. Vem com o tio, velho. Ó, quem morava nessa casa não viu. Você pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Esse caminhão tá no fogo, total, velho. Ó. Ó, quem tava naquele trenzinho lá, ó. Ficou caralho. Na rua também. Ó, trem com... Mano, o caminhão cagou pra você, velho. Só quer foder com o seu rap. Só isso. Opa. Tem que tomar cuidado porque ele pode pegar a gente. Ah, não. É só os robôs aqui. Achei que o caminhão também pegava a gente. Tem certos momentos que a gente precisa fazer alguns pulos precisos. Senão o caminhão vai pegar vocês, no caso. A gente. Confundindo aqui o português. Tá foda, hein. Não. Era. GG, mano. Boa, maluco. Legal que tem maneiras alternativas de você pegar o português. Nossa, vai, vai, vai. Aqui, ele pega o skatezinho, mano. É muito bonitinho. É o que eu mais vou todo mundo. Pega esse caminho. Pega o Red Ring. Pulou. Tony, Sonic pro Skater, mano. Vambora. Sonic e Hulk, mano. Boa, caralho. Sonic e Hulk pro Skater 4, mano. Isso aí, velho. Deixa um louco nesse caminhão, né. Nossa, aqui é foda. Aqui é... Aqui é fodinho, né. Ai, caralho. Nossa, fui em cima do caminhão, velho. Como? Como? Caralho, velho. Fui em cima do caminhão, mano. Nossa, eu vou vir pra cá, velho. Aqui eu tô safe, pelo menos. Aqui eu não tô safe, não. É, deixa o caminhão passar, gente. Ah, não. Passou pro outro lado. Calma. Aqui você acelera, porque já tá no final da fase. Então, vai embora. Eu acho que a gente pegou tudo aqui. Valeu aí, Renato. Pelas coquinhas, mano. Tamo junto. Ó o caminhão. Mata tudo, velho. Você é louco, velho. Tá, aqui a gente pegou bastante coisa. Eu só não sei se a gente pegou tudo, né. City Escape. Valeu, SonicTowerHog e Daniel. Muito obrigado pelas coquinhas. Tamo junto, meus lindos. Tamo junto. Vem com nós, velho. Vem com nós. Agora é a Rouge, o personagem mais sexualizada de toda a saga do Sonic. Não sei porquê, velho. É o morcego com peitos, velho. Eu não tenho mais o que falar. O que me pegou foi como nada que eu já vi antes. Veja. É porque eu fiquei mais gordo, velho. Eu comi um Big Mac ontem que tava, ó. Maravilha. Bom, então beleza, gente. City Escape completo aqui. Agora a skill? Que skill que eu peguei? Ó. Pegamos todos os Red Ring. Ó, que coisa linda, velho. Quando você pegar todos, fica esse Red Ring gigante aqui. Eu quero dar uma olhada nas minhas skills agora. Tô curioso. O que que eu liberei, mano? Sem contar que eu tô com bastante grana agora. Speed Jump, Blast Off, Atlassismo. Vai. Skill Customization. Customizer. Ah! Eu não lembrava disso aqui, não. Interessante, velho. Mas eu não uso muito Skate. Skate só vai me foder nessas fases. São fases com muita plataforma, então não tem porquê, velho. Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o... Deixa eu pensar. Eu vou colocar esse aqui. Vou colocar só o escudo por enquanto. Valeu aí, Daniel, pelas foquinhas, mano. Tamo junto, velho. Power Break e esse aqui. O Power Break, ele vai ajudar a gente a brecar melhor, tá ligado? Obrigado aí, Lucas, pela coquinha também, mano. Tamo junto. Beleza, galera. Sidscape completo. Agora vamos para Sonic Heroes. Ai, que coisa mais maravilhosa do mundo. Fase mais linda do jogo. Disparado. Vocês estão prestes a ver. Ai, Jesus. Bom, vamos lá. Vai, cacete. Sonic. 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 Entra, pelo amor de Deus. Entra. Bom, eu vou entrar aqui no ato 1, porque o ato 1 é GG. Jorge Predo, valeu aí, mano. Renatinho e Lucas, obrigado aí pelas coquinhas, gente. É nóis. Cara, olha a estética dessa caralho. É a primeira fase do Sonic Heroes, mano. Inclusive, na água você dá uns pulões mutantes, então... Use isso para a sua vantagem, hein? Então, mantenha a atenção. Aqui tem um Red Ring meio chato de pegar isso, né? Vem aqui nos... Os canhões para eles tacarem vocês para cima, para os lados. Eu vi um Red Ring lá embaixo, eu acho que eu pego ele por aqui, né? É por aqui, né? Mais uma vida, velho. Ah, você pode se afogar também, tá? Não faça merda, não. Acho que havia perdido esse Red Ring a vida. Isso seria muito injusto. Vai, caralho! Pô. Não sei o que aquele robô está fazendo lá atrás. Esse também... Ah, não. Esse ele atira em mim. Esse aqui lembra muito a Levelint Zone, galera. Lembra muito a Levelint Zone. Boa parte também foi retirada da Levelint. Porque, para quem não sabe, Sonic Heroes não tem fase aquática. Então, eles usaram isso aqui como bom para homenagear, tipo... Mas é foda do mesmo jeito. Ó! Peguei o peixinho. Esse aqui! Aqui eu lembro que tem o Red Ring. Então, por esse caminho, o que eu fui? Eu vou pelo caminho safe aqui porque eu... Olha que linda essa fase, mano. Olha que maravilhoso esse fundo. Olha essa água, velho. Eu fiquei conformado. Para mim, é um dos jogos mais lindos de todos esses, velho. Olha isso, mano. Eu deveria ter ido em um canhão de cima. Eu perdi um Red Ring por causa disso, mas não... Dá para a gente pegar todos assim de uma vez, né, gente? Senão seria muito fácil. Ah, valeu, hein, baleia. A baleia deu uma ajudinha para a gente. Uma ajudinha contra o Ezema. Valeu! Tem umas cartarugas aí também, mano. Valeu, Igor, pelas coquinhas aí, bicho. Nice! Ah, isso aqui é da Labyrinth Zone, tá? Quem não lembra é do Sonic 3 também, tá ligado? A gente agarra aqui nos bagulhos. Vem para cima, o bagulho quebra. É homenagem pura, velho. Tem vários conservos aqui. Eu acho que aqui era para ir por cima, hein? Não tem problema. Tem problema que a gente está visando inicialmente zerar de punho. A gente pega o que não. Círculo gigante, bicho. Relaxa que ele vai ficar sem velocidade aqui. Dá para a gente ir mais... Calma! Meu Deus! Que bosta, velho. Tudo bem. Pelo menos a gente ainda está com 100 anéis, velho. A gente vem por cima. Por cima. Beleza. Pegamos o último Rage Ring, que eu lembro que tem aqui. GG. Valeu aí, Farmaciopolis, por mais uma coquinha. Manos. A fase moderna. O segundo ato disso aqui é simplesmente sensacional, velho. É uma das coisas mais lindas que vocês vão ver na vida de vocês, mano. Faltaram mais fases como essa, velho. Ai, caralho. Desde quando roda com sexo... Ixi, Valmi. Sei lá, velho. Bota na primeira marcha que sobe de boa, velho. Vamos lá, então. Vamos agora na fase moderna da Seaside Hill, que simplesmente... Ah, Wall Jump, tá. Nova habilidade, a gente vai aprendendo a raça aqui. Oh, valeu pelas coquinhas, Herude! Meu Deus, bicho. Valeu, cara. Tamo junto. Ai, caralho. Vamos lá. Seaside Hill, ó. Já começa igualzinho o Sonic Heroes, ó. Igualzinho, cara. Essa musa é uma proteção, velho, velho. Vai ser foda assim. Vai começar carregando tudo aqui. Lembro que tem um Redwing em cima daquele loop lá, hein. Minha memória tá boa? Minha memória tá ótima, velho. Ó. Vários também vai ter alternativas aqui. Vários, 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 vários. Um lugar que eu ainda nem fui até hoje aqui. Ó, Wall Jump aqui. Ó, a gente fez isso na Green Hill. Não sei por que a gente tá ensinando agora isso. Puta, que pariu. E a gente vem... Não! Poxa, eu peguei? Ué? Ah, isso eu realmente não entendi muito bem. Eu não vou reclamar. Vambora. Bem contigo, mano. Essa música é sensacional. O meu pé de chorar, né? Aqui eu lembro que... Ai, cara, errei. Porra, sim. Vamos visar o Rock Essence, não sei morrer. Vai que o Redwing... A gente vai perder? Então, porra. Olha que praia linda, velho. Que vida maravilhosa. Detalhe, aqui é duas fases em uma, tá? Não é só a Cia-Side Hill não, mano. É a Cia-Side Hill e a segunda lá, que eu esqueci o nome. Das tartarugas lá. É duas fases em uma mesmo, mano. Isso que é legal pra caralho, velho. Aqui eu vou por cima, porque se eu não me engano, aqui eu tenho que ir pelo carrinho. Isso. Olha que da hora. Nova mecânica aqui também, ó. GG, mano. Virou Sonic Drift aqui, meu bagulho. Tomara o kart versão Sonic, tá ligado? Vamos embora. Eu não vou acelerar muito, porque eu lembro que tem o Redwing por aqui. Só não lembro aonde. É uma vidinha, adoro. Ou será que era na outra sessão de cara? Ou será que não tem outra sessão de cara? É só essa? Ah, minha memória tá meio incustível. Ah, aqui, ó. Peguei. Opa. Eu vi alguma coisa aqui embaixo? Tem impressão... Ah, tá. É o problema do checkpoint. Infelizmente, estamos perto do final, galeramente. O que eu sobe? Por cima. Aqui é meio foda. Você tem que ser muito ligeiro. Não pode falhar. Aqui também não. Vem por cima. Ai, caralho. Ai, caralho, caralho. Ah! Ai, é tipo... Ah, foda-se, velho. É, provavelmente um dos reggae de games mais tensos de você pegar, velho. Ele vira do lado ali, velho. Que ódio aqui no fundo, velho. Tudo bem, vambora. Vambora que já estamos no final, velho. Pelo menos consegui mais que eu arranquei essa. Maravilha. Bem perto, mano. Minhas moedas acabaram me valendo a pena. Obrigado, Hiruji. Valeu pelo carinho aí, mano. Vocês estão ajudando demais o canal. Vocês não fazem ideia, mano. Vocês estão ajudando muito mesmo, velho. Sério mesmo. Shadow era a boss ou era a boss da Esmeralda? Não, ele é a boss mesmo. A gente vai enfrentar ele agora, inclusive. Acho que agora a gente já consegue enfrentar. Primeiro, cutscene. Então, acho que nós juntamos mais do que está acontecendo. E isso não é bom. Obrigado aí. Temos um novo follower, hein, manos? Obrigado, seja bem-vindo. Deixando as áreas feitas e mortas e colocando-as em uma limbo estranha linda. Valeu, Renato. Tamo junto. Obrigado. Então, acho que temos que correr como não tem um amanhã. Ou não haverá um amanhã. Então tá, vamos embora. Agora a gente salva o Wesp, o Pecameleon. Amém. Amém. Vamos lá. Tá, agora a gente pode fazer os desafios. Zo, demônio.